Fala galera, beleza? Eu sou Rick Nedge do Papo Pipoca e hoje tem unboxing nostálgico no canal. A One Movies acaba de lançar mais um clássico em DVD baseado na obra do escritor Stephen King, no filme O Comboio do Terror, um classicão gore trash dos anos 80. O filme foi lançado em 1986. Quero aproveitar aí já para agradecer o pessoal da One Movies por ter me enviado esse DVD. Cara, valeu mesmo a galera aí, valeu de coração. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos que vai ajudar e muito, beleza? Se você é cinéfilo e colecionador, tenho certeza que você está no lugar certo. Estamos também no Instagram, Rick Underline Nerd. Aproveita, segue lá, eu tenho certeza que você vai curtir. Tudo é feito com muito carinho, de colecionador para colecionador, de cinéfilo para cinéfilo, beleza? Então, chega de papo e bora para o unboxing! Lembrando que esse foi o único filme dirigido e escrito por Stephen King, né? Uma curiosidade bem legal. Então, bora lá mostrar aqui essa capa principal. Essa arte é a arte original mesmo, lançado lá nos Estados Unidos, né? Oficialzona, bonitona. Eu adoro essa capa, acho muito massa. Stephen King, Comboia do Terror. Vou mostrar aqui também a lombada. Não chega mais perto aqui. Dark Flix. Vou mostrar aqui atrás. Aqui mostra um pouquinho da arte, algumas fotos do filme. E aqui mostra o conteúdo do DVD. Só lembrando que essa é aquela edição que eu gosto bastante, tá? Que vem o DVD, o card, mas o CD de trilha sonora. Como eu já disse em vídeos anteriores, isso que a One Movies vem trazendo, vem fazendo, é um diferencial bem bacana para o colecionador. Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui. Vamos mostrar, então. Vamos começar. Pilar arte do DVD. Muito legal mesmo. Comboia do Terror. Vamos lá mais perto. Mostrar a lombada. Aqui atrás. Que é igual mesmo o da luva. Bom, o filme não tem muitos extras, apenas o trailer de cinema. Beleza? O áudio... Vou trazer aqui. O áudio é inglês. Tá? 2.0. Tá? Legendas inglês, espanhol e português. Tá? Então, não... Pra quem gosta de filmes dublados, essa edição não tem a dublagem. E apenas o áudio original mesmo, em inglês. O tempo de filme, 98 minutos. Beleza? Tá legal? Vamos abrir. Muito legal, olha só. O DVD. Muito bonito. Bora lá mostrar o card. Como eu falei, eu gosto muito dessa arte. Que é a arte que foi lançada lá nos anos 80, né? A arte oficial do filme. Muito bonita. Vou mostrar mais de perto. Muito legal, né? Demais. Bom, e agora a trilha sonora. Aqui, muito bonita essa arte. Stephen King, Maximum Overdrive. Tem o Emílio Esteves aqui. Vou mostrar mais de perto. E pra quem não lembra, a trilha sonora é da banda E.C.D.C. Legal, né? Olha, aqui atrás. Muito legal. Contém 12 músicas. Massa. Vou mostrar o CD agora. Olha que massa. Deixa eu pegar aqui. Cuidado. Olha que massa. Como eu falei, eu gosto muito desse formato que a One Movies vem fazendo mesmo em algumas edições, né? Que é lançar esse conjunto de coisas, né? Filme, card e CD. E o legal é que o CD, como eu sempre falo nos meus vídeos, ele lembra muito o vinil. Massa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Belê. Se você é colecionador e gostou dessa edição, que merece muito estar na coleção, claro, principalmente pra você aí que é fã do Stephen King, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você que gostou dessa edição e quer tê-la na coleção. Beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima semana, beleza? Grande abraço. Valeu!